Eu chamo ao doutor Luiz Fernando Pereira para fazer a sua exposição. Bom dia, tudo. Brasil, urgente! Jula, presidente! Brasil! Um julgamento de caráter político, uma situação e um processo de exceção. Nós queremos agradecer toda a nossa votada de deputados e deputadas federais. Nosso companheiro Berto Costa, que é o líder da oposição no Senado Federal.